Fala, galera! Vamos para as últimas notícias do Vascão. E terminou na noite de ontem, a quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Vasco finalizou a rodada em nono lugar, com sete pontos. Já Carlos Palácios, começa a semana de preparação para a partida do Vasco contra o CSA, sábado, em São Januário, com chances de fazer sua primeira partida como titular. Neném reclamou de dores musculares depois do empate em um a um com a Tombense, fez exames que não identificaram lesão, mas pode ser preservado pela comissão técnica do jogo pela sexta rodada da Série B. É a oportunidade que Palácios aguarda para mostrar serviço. A promessa chilena soma duas partidas pelo Cruz Maltino desde que foi contratada, ambas saindo do banco de reservas. Ele passou por período de treinos específicos para aprimorar a parte física quando veio do Internacional. Agora, tenta melhorar o entrosamento com os companheiros e ganhar ritmo de jogo. Embora também tenha atuado pelos lados do campo nos tempos de Colorado, Palácios deixou claro na chegada ao Vasco que prefere ser um jogador mais centralizado do meio para o ataque, o que o coloca disputando posição com Neném. O Vasco conta atualmente com cinco jogadores entregues ao departamento médico ou na fase de transição, Juninho, Eric, Vitinho, Léo Matos e Laranjeira. Deles, o primeiro é o único que tem alguma chance de estar à disposição do técnico Zé Ricardo para a partida deste fim de semana. Considerado uma das maiores promessas do Vasco dos últimos anos, Andrei Santos ganhou uma oportunidade no time e virou titular da equipe comandada por Zé Ricardo. O jovem não sentiu o peso do profissional e conseguiu melhorar o sistema ofensivo por conta de seu dinamismo dentro de campo. Seu talento não é algo constado por agora. Andrei é observado por grandes clubes europeus há um bom tempo e já até recebeu proposta oficial para vestir a camisa do Barcelona, mas a 777 Partners entrou em ação e solicitou que o gigante da colina não avançasse nas tratativas. A empresa norte-americana deseja resolver estas questões quando assumir o clube. Outro ponto importante desta história é que o atleta foi fisgado por um dos maiores empresários do futebol brasileiro. Responsável por negociar atletas como Rainier, Anthony, Bruno Guimarães, David Neres, Juliano Bertolucci é o novo agente do Meia e será o responsável por cuidar da carreira do volante daqui em diante. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Barcelona fez uma feta para ter o jogador em janeiro, que não foi aceita pelo gigante da colina. Segundo o jornalista, o clube se propôs a pagar, na oportunidade, 6 milhões de euros para levar o atleta assim que ele fizesse 18 anos de idade. Diga nos comentários de qual cidade você está assistindo este giro de notícias. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, para receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!